Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Só para dar aquela animada para ver se todo mundo está acordado, depois do almoço. Boa tarde. Aê, obrigado. A gente vai começar a falar hoje sobre APIs. Vocês viram que esse tópico surgiu durante as falas. Inclusive, obrigado por ter dado esse gancho, porque isso vai ser um ponto muito legal de a gente discutir hoje. E eu quero falar muito mais sobre a API do ponto de vista de conectar coisas, conectar serviços e explicar como que isso é importante para quem sabe front-end, para quem sabe back-end e para quem quer trabalhar com tecnologia no geral. Então, primeiro, falar um pouquinho... Não vou falar sobre mim, só vou deixar meu contato. Então, quem quiser me xingar muito nas redes sociais, entrar em contato comigo, tirar dúvida, perguntar de carreira, está aqui. E meu GitHub tem código-fonte de algumas coisas que eu faço. Então, se vocês quiserem ligar a luz pela internet, fazer alguma coisa que envolva a internet das coisas, APIs da Twilio ou outras APIs, vocês vão ter alguns exemplos lá. E, para a gente falar hoje, eu queria construir uma história com vocês para falar sobre APIs. Então, já que a gente teve duas palestras, uma sobre front-end e back-end, vamos começar dizendo que eles queriam conversar entre si. E bater um papo, assim, tipo, Oi, front-end, oi, back-end. E eu quero roubar aquela ilustra, tá? Que vocês fizeram no início lá. Aquela do carrinho, do front e do back. Ficou incrível. E, para fazer isso, né? Eu sou uma pessoa das antigas, tá? Então, o Instituto Data Leão aqui vai perguntar para vocês. Quem já vai falar de ICQ aqui? Quem já teve ICQ? Olha, você viu que já filtrou uma galerinha, né? Acho que dos mais velhos aqui devem estar a Billsbug, eu e o resto da galera, assim, tipo... Bem, eu tenho 40 anos, senão coloquei aqui para não passar vergonha. E, nessa época, eu consegui acompanhar a internet e o que ela foi evoluindo. Só que, antigamente, para a gente acessar a internet, para a gente consumir essas coisas que, para a gente hoje, é normal, né? É normal você abrir uma página e ela fica carregando coisas sozinha, você não precisa fazer nada, né? Antigamente, a gente tinha que usar duas coisas para conseguir fazer isso. Uma chamava Form e a outra chamava E-Frame. A gente ficava tendo que bater no servidor e o servidor voltava com toda a página de novo para a gente. Era assim que funcionava a internet lá nas antigas, para quem usava a internet de escada, final de semana para ligar, usar o telefone no final de semana para a internet, etc. E, até que um dia, aconteceu que uma certa linguagem de programação, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, começou a permitir que você fazesse chamadas na internet sem precisar recarregar a página. E aí, obviamente, como todo mundo gosta de jogar marketing em cima, alguém tinha que dar um nome para essa coisa. E não estou falando de metaversa, tá, gente? A gente está falando do tal do Ajax. Ajax, ela é uma sigla. Aí, ó, quem quiser tirar o QR... printar o QR Code aí, porque vai na definição do Ajax, depois vai ter alguns QR Codes espalhados, tá? Que ela vem de assíncrona no JavaScript em XML. O que quer dizer isso? XML e JavaScript de forma assíncrona. Então, você pode começar a fazer chamadas na internet sem precisar carregar, e essas chamadas normalmente são dados. Ou seja, ela precisa estar estruturada. Instituto Data Leão. Quem aqui nunca ouviu falar de XML? Primeira vez que estou falando de XML na vida. Pois é, XML é um formato de dados. E é um formato de dados bem parecido com o HTML. Então, são nós de conteúdo, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho a diferença desses dados. E, para mim, isso mudou tudo, porque, nesse ponto, a gente conseguia consumir dados de qualquer lugar, sem recargar a página. Só para vocês terem uma ideia de como é que era isso antes, não sei se vai dar para ler aqui em cima, mas, antigamente, a gente carregava desse jeito. Tipo, mandava informação para o servidor, e aí puxava um caminhão de coisas, incluindo CSS, HTML, JavaScript, enfim, aquela coisa toda. Mandava de novo, vinha outro caminhão. Agora, com a JAX, com essa tecnologia que é, uma tecnologia, vou dizer, que é antiga, já é da minha idade, você manda o dado, a primeira vez vem o caminhão de todas as coisas, mas depois vem bloquinhos. E esses bloquinhos permitiam que a gente conversasse de uma forma mais rápida, mais velocidade na internet significa o quê? Mais dado. E mais dado, mais velocidade, significa mais serviços. Então, nesse ponto, o que aconteceu? Com o advento do AJAX, com essa comunicação de dados com o servidor, foi possível criar serviços. Então, eu não preciso, por exemplo, reinventar a roda com um serviço que já existe, que alguém já fornece. Então, por exemplo, vamos imaginar que o meu primeiro serviço foi, eu preciso mostrar um mapa no meu site. um mapa dinâmico. Será que faz sentido eu construir um mapa dinâmico do zero? Primeiro, eu tenho a base de mapas para construir um mapa dinâmico? Acho que não. Então, eu preciso consumir de alguém. Só que aí, entra uma coisa. Será que todo mundo fala essa mesma língua? Eu consigo carregar de forma igual para todo mundo? E aí que vem a necessidade das APIs. E é exatamente esse ponto que a gente vai entrar agora. de onde é que vem a API? Preparo o celular, quer recorrer de novo? Application Programming Interface, ou seja, interface de programação de aplicativos. E aí, quando a gente está falando de interface, tudo para a gente é interface. A gente, quem já começou a computação, ouviu alguma coisa mais teórica, ela vem buscar sobre interface, a gente fala interface homem-máquina, normalmente, quando é aquilo que as pessoas comunicam com o computador, precisam se comunicar com essa coisa, e tem interface máquina-máquina. Nesse caso, a API é uma forma de interagir uma máquina conversando com a outra. E aí, uma vez que a gente tem essas APIs, a gente pode se conectar com qualquer serviço de terceiro. Qualquer. Então, sei lá, imagine alguma coisa. Serviço de imagem de gatinhos. Tem. Então, assim, tem uma API para o que vocês imaginarem. Eu vou falar de algumas que eu gosto, que eu acho que faz parte de algumas coisas que eu já tenho desenvolvido e tal. E, obviamente, fazer jabá da firma. Então, esse é o único jabá que vocês vão ver aqui agora. Esse é um serviço de fazer verificação, autenticação de dois fatores. Será que faz sentido eu contratar ou ter contrato com uma operadora de celular, uma operadora de telefonia para disparar mensagem SMS com código, e eu gerei todo o processo de armazenar qual código que foi utilizado para aquele número, ter sessão, pensar sobre, por exemplo, se alguém tentar sacanear o meu serviço, ficar tentando gerar várias contas ao mesmo tempo, eu posso usar uma API que resolve isso para mim. Então, a ideia das APIs é simplificar a vida da pessoa desenvolvedora. E aí, falando em simplificar, uma outra coisa que é importante sobre APIs é que a gente consegue consumir diretamente. Então, normalmente, você vai ter um jeito de você acessar aquela API direto e consumir o dado, ou vai ter o que a gente chama de bibliotecas e SDKs. Então, como é que funciona isso para mim? Quer dizer que, em algum momento, em vez de eu ter que fazer uma chamada a JAX, naquele servidor, eu vou simplesmente usar uma biblioteca em JavaScript ou na linguagem que eu estiver utilizando, lembrando que pode ser, APIs podem ser de back-end ou de front-end. Então, por isso que ela vai ajudar nessa conversa aí. E, ou SDK, e aí eu vou perguntar para vocês depois se alguém sabe a diferença entre bibliotecas e SDKs. E, nesse caso, eu faço só o código. Eu não preciso entender qual tipo de dado que a API usa para transporte de informação. Eu não preciso entender qual é o tipo de resposta que ela está esperando. Então, isso, a biblioteca ou SDK resolvem para mim e eu só me preocupo com o código. Mas, aí tem um mais aí, tem uma pegadinha. É importante ler a documentação. Então, toda API precisa ter uma documentação de como utilizar, se tem alguma biblioteca, etc. Esta foi a minha primeira API que eu utilizei. Eu estou falando de 2007. Quem aqui já estava nascido em 2007? Só para fazer o estudo da Teleão de novo. Ainda bem, estou um pouco mais feliz. A API da Twitter foi a primeira que eu usei e eu montei um serviço de receber SMS e postar no Twitter. Quer dizer, eu recebi SMS da pessoa e aí postava na conta do Twitter dela. Isso lá em 2007. Foi com 2007 e 2011. Você usou? Então, usou. O meu aplicativo, e aí para utilizar uma API, você registra a sua aplicação lá. O meu aplicativo foi o número 8 no Twitter. 8. Era uma época, aí vou falando mal, das APIs. Era uma época em que você precisava usar usuário e senha para autenticar no nome do usuário. ou seja, eu tinha usuário e senha de uma galerinha usando. O que hoje é considerado errado. Não façam isso mais. Tem um outro protocolo que chama o ALF. Esse protocolo, ele garante que você tenha acesso à conta do usuário, mas você não sabe a senha dele. Porque se em algum momento o usuário resolve e fala assim, esse serviço não pode usar mais minha conta, está na mão do usuário essa decisão, não na sua, ou ele não vai precisar trocar a senha. Isso é importante. A outra API que eu utilizo, obviamente, é a API da firma. Então, a API da firma, a gente tem uma documentação para todos os produtos que a Tuiu trabalha e aí para cada um que você quiser utilizar, você vai lá ver a documentação e ver exemplo. E aí vocês estão pensando, só tem API para usar a plataforma de mensagem e comunicação. Tem API de banco de dados também. Então, você consegue, por exemplo, registrar, utilizar um banco de dados, nesse caso, um banco que a gente chama de não relacional, ou seja, é só uma estrutura de dados simples que você armazena na nuvem, você não precisa gerenciar esse serviço, você não precisa levantar um servidor para gerenciar isso. Agora, prepara o QR Code que eu vou pedir para vocês fazerem um teste agora dessa API. Essa é uma outra API, por exemplo, para buscar CEP, entender aquele CEP que corresponde a um determinado endereço, o logradouro. E ela é gratuita, vocês podem acessar via cep.com.br. E eu vou fazer o convite para vocês para trocar o CEP que está aí, que é um CEP da Sé, e por acaso, se você, por curiosidade, o CEP 010010000 cai no Marco Histórico de São Paulo, que é a Praça da Sé. É onde tudo começa aqui em São Paulo. E aí, coloco o CEP de vocês e vejo o que acontece. E vocês vão ver uma outra coisa também, que tem lá dentro um esqueminha barra JSON aqui, que quer dizer que é o formato. Então, o que isso quer dizer para a gente? Essas bibliotecas, a gente não vai ter que se preocupar com a forma do dado estar sendo recebida também. Então, ela vai te entregar como objeto. E você trabalha no seu código como objeto. E lembrando, a diferença entre bibliotecas e SDKs. Bibliotecas, normalmente, elas são utilizadas para que você, no seu aplicativo, consuma essas APIs. E, normalmente, as bibliotecas são voltadas para a linguagem. Os SDKs são voltados para a plataforma. Então, eu estou desenvolvendo para a mobile. Então, vou ter um SDK para a plataforma Flutter, por exemplo. Ou vou ter um SDK. SDK vem de Software Development Kit ou Kit de Desenvolvimento de Software. E, normalmente, ele não é só API. Então, ele entra mais coisas. E, falando sobre formato, lembra que lá estava a barra JSON, que é JavaScript Object Notation, ou Notação de Objetos JavaScript. Se você chama o do via CEP, ele vai vir desse jeito aqui. Mas, antigamente, lembra que eu sou das antigas? A gente tinha acesso a um negócio que a gente chamava de Web Service, que também parece uma API, mas é um pouco diferente. Ele usava o formato XML. Vocês sabem qual é a diferença desses dois? Porque os dados são iguais. XML é feio. Eu também acho que XML é feio. Mas, eu gostava, porque, como eu sou front-end, para HTML, para mim, eu achava uma delícia mexer com XML no início. Só que, olha só, está vendo que, para definir esse nome, eu repito duas vezes, para definir esse bloco, a variável repete, eu estou trafegando mais dados. Então, também não é muito bom. E se eu, como desenvolvador front-end, tenho outro problema ainda. O meu front-end, ele não entende isso aqui. Eu preciso de ter um código que lê esse negócio, transforma isso em um objeto para depois eu tratar. Este aqui é JavaScript. Então, o sistema entende direto. Não preciso me preocupar com o que está vindo. Ele já vai estar, vou chamar um termo, parciado. Ou seja, ele já foi recebido como objeto JavaScript. Isso, para quem é dev, também vão pensar que a gente é um pouco preguiçoso. Então, já facilita um pouco a vida. Voltando para a parte de documentação. A gente está falando das APIs. E assim, leiam a documentação porque vocês vão ter exemplos. Então, essa aqui é uma documentação para disparos de mensagens do WhatsApp usando o Node.js, ou seja, o JavaScript. E aí, uma das coisas que eu gosto das bibliotecas é que o que a biblioteca está fazendo para mim? Ela está, no lugar de eu ter que trabalhar, por exemplo, com o JSON, entender o objeto, mandar o parâmetro no formato específico, eu só tenho um acesso muito simples. Então, não preciso, por exemplo, ficar lembrando como é que faz ou que elemento que eu tenho que acessar. Eu estou muito mais focado na ação que eu tenho que acionar da API do que, de fato, entender todo o protocolo, ver qual parâmetro falta ou não. E quem usa interface de desenvolvimento hoje, para programar, ela já vai meio que autocompletar para você e dizer o que está faltando. Então, de novo, facilita o uso de pessoas desenvolvedoras. E agora vamos pensar uma outra coisa. Beleza, agora eu já sei de biblioteca, SDK, formato de dados. Vamos começar a pensar e discutir como que a gente vai utilizar essas APIs. E aí entra um outro ponto que é, API é um serviço que está na nuvem, e eu estou consumindo aquilo lá de uma forma que eu posso prever ou não. de repente, quem é que usa Twitter? Quem busca a hashtag no Twitter hoje? Faz algumas buscas de hashtag, busca a hashtag. Então, imagina que você quer criar um serviço que fica consumindo o trend topics e queira saber quais são as hashtags do momento. Você tem que ficar fazendo chamada na API do Twitter. Aí vai lá, me busca, quais são as mensagens agora dessa hashtag? E você vai fazer esse processo a cada x segundos, etc. Tem um nome para isso e o nome disso se chama pooling. Quer dizer que eu vou requisitar regularmente essa API, só que a gente está falando de Twitter, você controla que hora a mensagem na hashtag vai chegar? Não controla. De repente, alguém postou e aí apareceu. Será que faz sentido você ficar chamando o servidor de tempo em tempo perguntando e aí, chegou a mensagem? E aí, chegou a mensagem? E aí, chegou a mensagem? De repente, chega 50 mil mensagens. mas haja paginação. Vocês não têm que fazer isso. E aí, o pooling, e aí dando um zoom naquela primeira imagem que a gente viu lá atrás, ela é como se fosse exatamente isso aqui. Você vai ficar consumindo e recebendo dados e pode ser que esse dado não venha, pode ser que não tenha o filtro que você utilizou, não tenha informação. Então, o pooling a gente não recomenda para receber dados assíncronos. Tem um outro jeito que traz mais performance para a gente fazer isso. E esse outro jeito é chamado de webhook. Que é o quê? É basicamente eu dizer para o servidor do serviço que eu estou utilizando, assim, ó, Twitter, toda vez que alguém postar front-in, hashtag front-in, me avisa. Então, quer dizer, você passa a responsabilidade para o servidor do serviço, e para ele também é bom, porque ele vai ter menos consumo de memória, estrutura, etc., para que essa responsabilidade de te avisar, ele já te avisa também em um padrão específico. específico, tá? Então, a única questão é que você tem que ter uma URL pública, que vai estar registrada nesse servidor, e essa URL, ela vai receber os dados no parâmetro que está a documentação. Você pode ter uma biblioteca que também pode ler esses dados e já te retornar como objeto pronto, tá? E aí, o tweet como hashtag é um exemplo, mas tem, por exemplo, a mensagem de WhatsApp pode ser um exemplo, qualquer coisa que aconteça é que não depende do teu serviço, mas depende de algo aleatório acontecer na internet. Então, o ebhook faz sentido. Então, pode ser uma ligação, uma ligação recebida, inclusive, então, a gente tem a API de ligação, mensagem e tweet hashtag. Só para vocês entenderem o que acontece, e isso, essa lógica, ela funciona para qualquer tipo de serviço, Isso aqui, especificamente, é para mensagem WhatsApp. Mas, você vai, o serviço, nesse caso aqui é o serviço do WhatsApp, em algum momento alguém manda uma mensagem, cai na infraestrutura, que aqui está a Twitter, mas pode ser qualquer outra coisa, tem alguns parâmetros que você precisa saber, nesse caso, quem for o remetente, para qual número foi mandada a mensagem, qual que é o corpo da mensagem, é chamado o seu servidor, então, é chamada uma URL sua na nuvem, ela tem que estar pública, no seu servidor, você define como você vai responder, e se você quer responder também, você simplesmente pode receber e não fazer mais nada, e você tem que responder em um padrão específico, nesse caso, a gente usa XML, desculpa, eu sei que é feio, mas, sempre foi assim, e não faz sentido trocar agora, porque a gente tem biblioteca que já resolve isso, então, mantém o XML aqui, e aí, quando se responde isso para a plataforma, a plataforma manda a mensagem de volta, então, esse é o ciclo de praticamente qualquer webhook que você for utilizar, e aí, como eu falei, a gente pode usar a biblioteca para responder o webhook, então, a vida fica mais fácil, então, só para a gente entender qual que é o caso aqui, quem quiser ver a documentação lá da firma, está aqui o link, você pode responder com código, então, eu não preciso saber o XML, eu só preciso carregar o elemento de resposta da biblioteca e falar, manda mensagem, adiciona uma imagem, põe um áudio, faz qualquer coisa, e a biblioteca já te resolve com isso, APIs sem biblioteca é um pouco mais complicado, mas também existe, e um outro ponto importante, e aí entra do ponto de vista dos provedores de APIs, não é qualquer um que pode usar, então, se você vai consumir a API, normalmente elas são autenticadas, e por que existe essa autenticação? Porque ela garante que apenas a aplicação certa está utilizando, isso vale para os dois lados, inclusive para a webhook, e por que isso é importante? Se a sua URL está pública e alguém descobre o seu endereço, do seu webhook, por exemplo, vamos dizer que o seu webhook recebe mensagem do WhatsApp e faz transações em nome do usuário, eu poderia simular uma chamada de um usuário para fazer alguma transação, então, nesse caso, o que a gente faz no caso da Twilio? Isso varia conforme cada API, cada provedor, a gente pega todos os dados que a gente está te mandando, passa por uma chave que só você e a gente tem, e cria o que a gente chama de hash. Então, primeiro, se o hash bater, significa que a chave privada, que é uma chave de confiança entre a Twilio e a tua aplicação, bateu. Aí, se você compartilhou essa chave com outra pessoa, aí você está fazendo errado, mas, enfim, é uma forma de validar essa questão. Então, importante, a chave de acesso, você nunca pode colocar isso no teu código fonte, colocar no GitHub, etc. Inclusive, o próprio GitHub vasculha por padrões de chave, e se alguma chave aparece lá, ele vai lá no repositório, ele vai lá no código, e dá uma bloqueada no acesso ao repositório até que você resolva isso. E, às vezes, você vai precisar montar um back-end para consumir uma API, porque o acesso a esse back-end não faz sentido ser feito pelo front. Então, isso também é normal de acontecer, por exemplo, disparos de mensagens, inícios de ligações, etc. Você sempre vai ter um back-end que vai ter o acesso, que vai ter a chave armazenada num lugar mais seguro, que vai consumir essa chave e vai fazer o acesso para isso. Ou vai criar uma chave web, e aí, nesse caso, dessa chave web, a gente chama de, pode ser um, que a gente chama de JSON Web Token, e esse back-end, depois que ele cria essa chave, essa chave é utilizada no lado do front. Então, tem o processo de validação, você pode definir a duração que essa chave vale, você vincula essa chave com o usuário do seu sistema, entre outras coisas. Então, por exemplo, o Google Maps, ele tem uma chave para a web, e não é a mesma chave que você usa para acessar o back-end do Google, são chaves diferentes. E a chave web do Google, normalmente, ela está atrelada a um domínio de site. então, ele faz a biblioteca de JavaScript para a web do Google Maps, ela verifica qual é o site que está sendo acessado, e passa essas informações para a exibição do plugin de mapas. E aí, essas chaves, também tem outra coisa, e aí, é do ponto de vista do fornecedor, da API, é que ela é utilizada para bilhetar também, tipo, a chave do Google Maps, dependendo do uso, você tem que pagar para usar ela. Então, é óbvio que eles usam essa mesma chave também para controlar custo, ver quantas vezes foi carregada a API, quais são os usuários, etc. Mas, dependente, cuidar das chaves é algo importante, é algo que vocês têm que ter muito cuidado. E uma outra coisa que, e aí, para a gente já ir para o final, é que você também pode criar sua própria API. Então, é possível você construir uma API do teu serviço, dependendo do que você fizer, isso traz uma certa performance, do que simplesmente montar, se você estruturar isso melhor, em especial, se você vai trabalhar com muita gente em um projeto, se você montar com uma API, você consegue dividir time. E deve, a gente sabe que se a gente divide para conquistar, a coisa fica melhor. Mas essa é uma outra história. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês, para saber o que vocês vão construir. E, para quem quiser, e aí preparo o print de novo, tem mais um QR Code. Quem quiser explorar mais APIs, tem um site, que se chama apilist.fun, e ele traz várias APIs. Então, a API de gatinho está aqui, tem a API de piada, tem a API de coquetel, enfim, tem várias coisas para vocês explorarem. Esse site está em inglês, infelizmente, a gente não tem um site de APIs em português brasileiro, mas qualquer coisa, eu jogo o link no Google Translate lá e só vai. E aí, para a gente finalizar, um pouquinho, um momento, é um jabá bem curtinho, o que é a Twilio? Quem é a primeira vez que está ouvindo falar de Twilio aqui? Só para eu fazer estudar até o Leão. Bacana. A gente é uma plataforma de comunicação, então, o que isso quer dizer? Qualquer meio de comunicação que você precisar utilizar para engajar com o cliente, para montar, para construir o seu serviço, e aí estou falando qualquer mesmo, ligação, SMS, videoconferência, telefone de ligação, é a mesma coisa, VoIP, internet das coisas, todos eles, a gente cria APIs, a gente tem bibliotecas, para que vocês consigam transformar isso em parte do serviço de vocês. Então, se você quiser, por exemplo, vou montar um serviço que rode no WhatsApp, a gente tem tanto a biblioteca quanto as APIs para que isso seja possível e do jeito que o Dev gosta. Então, com a documentação legal, a documentação, hoje, a boa parte dela foi traduzida para português, então, você já consegue utilizar a Twilio sem precisar fazer tradução, então, isso já facilita muito. e a gente sempre está expandindo no sentido de entender qual é a dor da pessoa desenvolvedora. Então, hoje, por exemplo, tem um outro produto que está com a gente que chama Segment e que ele trabalha do ponto de vista de dados. Então, por exemplo, eu quero, toda vez que o usuário tiver algum determinado comportamento no meu site, no meu aplicativo, ele pode usar essa informação e registrar isso como evento nessa plataforma e você consegue construir coisas que ultrapassam simplesmente o teu código. Então, vamos dizer que, quando eu usava Segment em uma outra empresa que eu trabalhava, que era de curso online, e toda vez que um aluno terminava um capítulo do meu curso, eu mandava uma mensagem dele falando parabéns e falando, olha, os próximos passos do teu curso vai ser fazer A, B e C. E eu sabia disso porque o Segment era uma biblioteca, era um SDK que estava no meio e quando o evento de concluir o curso era, concluir o projeto, era executado, eu tinha um outro serviço que conectava com ele e que ficava vendo, ah, toda vez que a conclusão de curso acontecer, dispara o e-mail em uma outra plataforma. Então, o Segment ajudava isso e, assim, eu não precisava nem programar para vocês terem ideia. Então, tipo, isso dá uma facilitada. E fica o convite para quem quiser testar a tuílho, quebrar o brinquedinho lá para, tem uns 10 doll aí, né, dá para pagar um café. E aí fica o convite para vocês utilizarem. E eu vou deixar também meu e-mail para quem tiver alguma dúvida, quiser trocar ideia comigo, perguntar sobre qualquer coisa, sobre APIs no geral, podem entrar em contato. Tá?